Fala pessoal, bem-vindo ao MVP, e hoje, especial de Dias dos Namorados. Nesse dia tão especial, listamos o top 3 de maiores rivalidades e brigas da história da Fórmula 1. Então, nada melhor do que no Dias dos Namorados, a gente falar sobre as maiores disputas e brigas da Fórmula 1, porque envolve sempre ódio, mas também envolve sempre amor, aquele amor platônico pelo seu rival que você não consegue ganhar. Então, vamos para esse vídeo, já vou pedir para você se inscrever, curtir, compartilhar, comenta aqui embaixo qual foi a maior rivalidade que você viu e que você gosta na Fórmula 1. Então, roda a vinheta e bora para o vídeo! Bom, e começando o nosso top 3, na terceira posição, no ano de 1976, a gente tem o caso de James Hunt e Nick Lauda. Eles que não tinham nada a ver um com o outro, enquanto o Nick Lauda era mais estrategista, era um cara mais pensativo em estratégia, de corrida. James Hunt era aquele cara mais ousado, que sempre tentava ganhar, meio inconsequente. Então, era o cara que metia o louco com o James Hunt contra o cara que era o estrategista Nick Lauda. E esse caso de amor e ódio deles começaram com uma temporada em que McLaren de James Hunt disputava com a Ferrari de Nick Lauda. Lauda teve uma temporada melhor, conseguindo boas vitórias, Hunt tentava acompanhar, mas Lauda vinha muito tranquilo para ser campeão mundial. No GP da Alemanha, de Nürburgring, Nick Lauda acabou tendo um grave acidente. O carro dele acabou pegando fogo, ele ficou preso nas ferragens por alguns minutos e por pouco não perdeu a vida. Ele teve graves queimaduras, perdeu parte da orelha e aí ficou de fora de duas corridas. James Hunt conseguiu ir bem nessas corridas, alcançou o Nick Lauda no campeonato, mas Lauda voltou para disputar esse título. E aí, chegando à última corrida do campeonato, a gente tinha o decisivo GP do Japão. Era uma corrida em que chovia muito, as condições de tempo estavam horrorosas. E Nick Lauda, que tinha realmente muita dificuldade de correr depois que ele voltou do acidente, sem ter tido uma cicatrização completa de suas queimaduras, era realmente muito complicado para ele correr, ainda mais quando a pista não estava em boas condições. Então, Lauda decidiu abandonar a corrida por não se sentir seguro e achar muito perigoso continuar naquela corrida. Como eu falei, um cara mais estrategista que calculava bem o risco. Já James Hunt nunca tinha nada a perder, metiu o louco, como eu falei, e foi para cima. Conseguiu terminar a terceira posição, um GP complicadíssimo, mas essa terceira posição foi o suficiente para ele passar a Lauda no campeonato por um ponto e ser campeão de Fórmula 1 na temporada de 1976. No total, James Hunt tem apenas esse título. Nick Lauda tem três títulos. Então, aí foi uma rivalidade muito amor e muito ódio por esses dois pilotos completamente diferentes. Inclusive, tem um filme que chama Rush, no limite da emoção, que mostra bem essa rivalidade e é muito legal. A gente tem até um pôster dele aqui em cima. Então, esse ótimo filme a gente recomenda para você que curte Fórmula 1. Na segunda posição, foi com certeza uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. A gente está falando de Ayrton Senna e Alan Prost. Essa rivalidade intensificada durou aproximadamente três anos, a parte mais bruta desse amor e ódio desses pilotos. Na temporada de 88, Prost, já bicampeão mundial, tinha aí sua equipe, a McLaren, chegando a ela como companheiro dele, Ayrton Senna. O piloto brasileiro já veio mostrando muito resultado, já conseguiu fazer belas corridas e aí começou ali uma rivalidade. Prost se sentia desprivilegiado, porque ele já era bicampeão mundial e Ayrton Senna já conseguiu mostrar grandes resultados. Então, ali começou um pequeno entreveiro. Prost começou a notar também que Senna era mais carismático, que alguns mecânicos estavam a favor de Senna. Também descobriu que o motor da época, que era da Honda, marca japonesa, os japoneses tinham muita afinidade com o estilo samurai de pilotagem de Ayrton Senna. Então, aí Prost começou a sentir desprivilegiado. E a temporada de 88 foi inteira de Ayrton Senna, ele foi campeão mundial pela primeira vez. Em 89, essa rivalidade continuou com os dois da McLaren, chegando na corrida do Japão. No final do campeonato, Prost tinha a liderança do campeonato, estava em primeiro na corrida. Senna precisava passar ele de qualquer jeito, foi tentar fazer uma ultrapassagem. Os dois se tocaram, saíram da pista, Prost não conseguiu voltar. Senna conseguiu voltar para a corrida com a ajuda dos fiscais e cortando uma chiquem. Ganhou aquela corrida, mas foi desclassificado por usar esse corte. E aí, o título ficou com Alan Prost. Senna ficou revoltadíssimo com isso. Já na temporada de 1990, Prost mesmo tendo sido campeão, julgava que não tinha um tratamento justo com relação a Ayrton Senna. Então, ele acabou indo para a Ferrari, mas a rivalidade continuou. De novo, chegaram na corrida do Japão no final do campeonato, mas dessa vez, Ayrton Senna tinha vantagem de pontos em relação ao Alan Prost. E aí, Senna falou que não deixaria de jeito nenhum Prost ganhar aquela corrida. E o que aconteceu na corrida? Prost e Senna acabaram se tocando novamente. Os dois foram para fora da pista, dessa vez, ninguém conseguiu voltar. E o título ficou com Ayrton Senna. Então, nessa disputa aí, nesse amor e ódio desses dois pilotos, em um ano um, o toque favoreceu o Prost. No outro ano, o toque favoreceu o Senna. E em nosso primeiro lugar, e também mais recente, temos o caso de amor e ódio de Fernando Alonso contra o Lewis Hamilton. Fernando Alonso era bicampeão mundial pela Renault na temporada 2005-2006 e chegava a McLaren com o status de melhor piloto do grid. E teria como companheiro, Lewis Hamilton, um jovem piloto inglês, numa equipe inglesa, que era apadrinhado por essa equipe dentro dos 13 anos de idade, como piloto novato, que daria uma assistência como segundo piloto. O que aconteceu foi que Lewis Hamilton conseguiu muito rápido se destacar. Os dois pilotos estavam sobrando no campeonato. Tinham a briga pelo título ficarem entre os dois, com os dois indo muito bem. Alonso começou a se sentir desprivilegiado, porque, como bicampeão, ele achava que tinha que ter preferência. E não foi isso que aconteceu. Isso se identificou no GP de Mônaco. Quando Alonso era o primeiro, Hamilton o segundo e a ordem era para que os dois apenas terminassem a corrida para não causar nenhuma confusão, Hamilton o ignorou completamente e foi para cima de Alonso, não conseguiu ultrapassar, mas deixou Alonso muito irritado. No GP seguinte, da Hungria, esse aqui ficou famosíssimo para quem acompanha na época com certeza lembra o que aconteceu. Antigamente, os pilotos abasteciam o carro na classificação e aí iriam para a pista, davam algumas duas, três voltas e aí sim tentavam fazer a pole para gastar combustível e poder fazer a volta mais rápida. E sempre um piloto conseguia dar mais uma volta do que o outro. Então a Emma Clarke decidiu que em uma corrida seria Hamilton que teria essa vantagem e em outra corrida seria Alonso. Nessa corrida da Hungria, a vantagem seria de Alonso. Porém, Hamilton saiu na frente, ignorou a ordem da equipe e teria essa uma volta a mais de combustível a menos para fazer a pole. Porém, quando eles pararam no boxe para fazer a preparação final para ir para essa última volta, Alonso parou primeiro, fez todo o abastecimento ali e na hora de sair, ele simplesmente ficou parado por 11 segundos, deixando Hamilton que estava logo atrás ali sem poder fazer a sua preparação, sem poder abastecer ali a tempo de abrir uma volta. Depois de 11 segundos, Alonso saiu, fez a volta mais rápida, fez a pole. Hamilton não conseguiu abrir a volta, porque exatamente Alonso segurou ele por esses 11 segundos. E aí foi uma confusão generalizada, a FIA puniu Alonso, que perdeu posições no grid. Alonso ficou muito bravo, foi marcar uma reunião de emergência com a McLaren, com o Ron Dennis, que era o diretor da McLaren na época, pediu e exigiu uma punição a Hamilton, porque ele que teria começado toda a confusão. A McLaren não fez nada, Alonso ficou muito bravo e ameaçou ir à FIA e falar de todo o caso do Spygate, que foi o caso de espionagem da McLaren em cima de outras equipes. Então Alonso ameaçou a própria equipe e o próprio chefe da equipe. E aí a relação foi por água abaixo, isso acabou de vez, eles nem se falavam mais. E foram disputando pontos até o final do campeonato, um brigando com o outro. Inclusive muitos falavam que a equipe de Alonso, o próprio sabotavam sem dar 100% no carro, porque todos estavam a favor do inglês, Lewis Hamilton. Mas o que aconteceu foi algo muito justo para esse caso de muito amor e ódio. Foi que no final, Hamilton acabou errando nas duas corridas finais, Alonso não conseguiu ganhar. Kimi Raikkonen, que tinha pouquíssimas chances de títulos, conseguiu ganhar essas duas corridas e ser campeão. Raikkonen na Ferrari terminou com 110 contra 109 de Alonso e 109 de Hamilton. Então nada melhor que esse caso de muito ódio, eles terminarem juntos com o vice-campeonato. O melhor carro ficou sem o título. Então esses foram alguns casos de muito ódio e também muito amor para celebrar nesse dia dos namorados. Comenta aqui embaixo qual dessas confusões é a sua preferida e qual é o caso de muito ódio ou amor que você tem na Fórmula 1. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou!